Fala pessoal, beleza? Aqui é o Retor, trazendo mais um vídeo relacionado ao GTA San Andreas, mas dessa vez é um tutorial do PlayStation 2. Vou ensinar vocês a como desbloquear e extrair ISOs, tanto bloqueada ou não, como também gravar ISOs. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo porque vocês vão precisar saber, pelo menos extrair pela primeira vez, porque você não vai fazer isso muitas vezes, mas gravar para fazer os testes, você vai fazer isso diversas vezes. Pelo menos umas 4 vezes, porque você vai colocar uma quantidade, vai ver se está legal e depois sai do emulador, lógico. Sendo que no emulador, já vou avisar, no emulador o GTA San Andreas modificado é uma piada. Mas no PS2, creio que não vai ter esse problema, então fica tranquilo. O negócio é só você saber se está carregando. Passou do login, meu filme ficou uma telinha preta carregando, tipo, carregando, carregando, perfeito, dá para aí. Não precisa mais nada além disso desse programa aqui. Mas eu vou ensinar vocês a colocar mods do futuro. Esse vídeo aqui é a fins de extrair a ISO para fins de edição do jogo. Mas aqui eu vou estar só focando nisso, na extração e na gravação da ISO. E depois vou mostrar como vocês podem estar gravando no PS2, que isso vai ser fundamental na hora que você terminar suas edições e gravar numa mídia. Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixei separado aqui para não facilitar para explicar cada um para vocês. Aqui vocês podem visualizar que tem um GTA desbloqueado normal. Desbloqueado não tem nada porque eu vou extrair agora nesse vídeo. O normal foi extraído normalmente do jeito que eu vou ensinar aqui agora, só que com a ISO sem fazer o desbloqueio. Qual que é a diferença entre manter o desbloqueio e desbloquear ISO? Bom, a diferença é que se você for editar seu jogo, você vai ter que editar esses dois arquivos aqui. Por quê? A Rockstar, para evitar edições, ela adicionou esse GTA 3 online para verificação se está igual a esse. O problema é que se você fica colocando certas coisas nos dois, pode pesar. Com isso, o GTA San Andreas já está no limite do DVD do PS2 praticamente, está no limite. Então, vai pesar, pode pesar. Então, tem esse risco de não dar errado, não caber no DVD normal, porque vai ter que ficar colocando nos dois. Você desbloqueando a ISO, a gente não vai ter mais esse arquivo. Eu vou estar mostrando o processo para vocês. Então, eu recomendo que vocês façam na forma desbloqueada. Mas, se vocês não quiserem, beleza? É só vocês extraírem em normal e, em um outro vídeo que vocês visualizarem, vocês vão ter que fazer o processo duas vezes. Através, eu colocando no GTA 3 e no GTA 3 na Iron 1. Beleza? Só isso que eu tenho que formar. No restante, é normal. Então, essa é a maior diferença entre você deixar desbloqueado e para deixar desbloqueado. Então, vamos ao processo do desbloqueio. A primeira coisa que vocês tem que fazer é extrair. Eu já extrai aqui. Beleza? Então, vocês extraem esse patch, tá? Vocês vão pegar a ISO limpa e vão colocar ela aqui. Ela não funciona com ISOs extraídas, tá? Ela tem que ser na... Se não tiver na linguagem do... Vamos dizer assim... Se não tiver na linguagem, vai dar erro. Por exemplo... Você pegou uma ISO baixada, que está com mod. Provavelmente, ela pode dar erro aqui ao você tentar desbloquear. Mas, provavelmente, essas vezes já tem desbloqueado. Mas, às vezes, você pode também extrair uma original e depois gravar. Ela não vai funcionar. Vai dar erro. Então, já estou utilizando de uma vez. Só dá com a ISO baixada direto. Tipo, uma ISO oficial. Fora isso, não vai dar certo. Beleza? Só dando esse alerta aí. Então, colocando a ISO aqui, vocês têm que renomear para GTA 5. Por quê? Aqui no patch... Vocês abrem aqui e vão me editar. Ele vai executar um arquivo que está aqui dentro da pasta. Procurar esse aqui. Então, para facilitar, vamos deixar mais fácil renomear do que terá no momento. Então, vamos fechar e vamos executar. Eu vou saber aqui para vocês antes, só para vocês visualizarem que esse aqui é o desbloqueado mesmo. É o bloqueado. Vocês podem visualizar o que aqui tem. Então, eu vou fechar ele aqui. Devei voltar. E vamos lá. Então, vou executar aqui. Perfeito. Funcionou. Agora, vamos abrir a ISO aqui. Vamos lá em Moderna. Vocês vão visualizar que não está mais. Ele foi renomeado para isso aqui. Tá? Mas está com 400 e pouco mega. Calma, meu filho. A gente vai chegar lá. Então, agora, vamos na parte da extração. A extração você pode fazer de duas formas. Uma, você pegando, abrindo a ISO aqui no Windows 10. Dá para fazer isso. Porque o sistema profissionais novo já está com esse recurso bem legal. Se abrir na ISO, você pega tudo e rasta. Você pode estar fazendo isso. Mas, por garantia, eu vou fazer da forma antiga. Que é através da parte 2. Se abrir na parte 2, vocês vão abrir a ISO. Aqui, ó. Abrindo a ISO. Vocês podem visualizar aqui. No local. Abrindo a ISO. Abrindo a ISO aqui. Vocês, de primeiro, no botão direito aqui, ó. Extrair tudo. Extract algo. Selecione a pasta onde você quer extrair. Então, vamos esperar carregar essa beleza maravilha aqui. Vamos esperar carregar essa beleza maravilha aqui. Ah, com certeza essa marca. Vocês vão extrair onde vocês querem, né? E pronto. Agora é só esperar. Eu recomendo que vocês fiquem de olho. Ver se vai passar certinho, tá? Se não passar, faço o processo de novo. Então, é isso. Agora é só esperar. Beleza. Quando o processo terminar, ele vai dar essa mensagem. Você clica em OK. Esse processo levou em média, acho que quase 10 minutos, uma coisa assim. Por isso que eu confio nele do que simplesmente pegar e arrastar. Enfim, vai de cada. Enfim, vai de cada. Bom, após isso, vocês tem que fazer o quê? Vocês vão vir aqui no patch e copiar. Pode cortar ou copiar, dependendo de onde você for. Eu vou cortar porque não preciso dessa pasta. Vocês vão desbloquear onde você extraiu e vão simplesmente substituir. E pronto. Vai ter agora a desbloqueada e não vai fazer mais a verificação. Beleza? Ok? Então. Após isso, vocês vão nesse programa. Eu vou extrair ele aqui, ó. Também. Vamos executar ele. Isso é claro. depois que editaram o jogo, né? Vocês vão ver uma sequência desse vídeo e depois do outro vídeo. Vocês vão em Criar Projeto. DVD. Vamos direto no volume. Já vão gravar as informações. Que são. Já fechei aqui. Vou deixar isso também pra vocês, pra facilitar. S.U.S. 2946. Pagoneia. Office. Start. American. Volume. Você vai colocar. Sun. Beleza? Então. Só isso. Com isso. Vocês vão em Layout. Vocês vão colocar essa ordem. Simples e muito fácil colocar Desbloqueado Vocês vão colocar Data Modelos System E assim vai Beleza, depois que Fez o processo aqui de colocar os arquivos E configurar aqui certinho Vocês vão fazer o que? Eu recomendo que vocês salvem Porque depois, em futuras edições, vocês não precisam Fazer isso Depois que eu fazer um processo Vou mostrar o que vocês Devem fazer sempre por recriar Um uso Para evitar problemas Então vocês vão salvar Vou salvar aqui de ps2 Já deixei o nome Salvei E a próxima coisa vocês vão Extrair em ml Então Coloca aqui Show Então Pode fechar Agora a gente vai passar o 4 Que é esse amiguinho aqui Ahn Deixa eu tirar que ele é meio bugadinho Com essa coisa Então vocês vão abrir aqui, ó, o ml E vão E apertar start Ele vai salvar aqui Nesse local que tá o ml E se vocês Caso O guy não tiver saindo Da frente da tela Vocês podem estar Desmarcando isso aqui Aqui Que aqui comigo ele não fica Às vezes Então Enfim Às vezes pode ficar Então é aqui que desmarca para ele não ficar como prioridade Um pouco Agora é só esperar Beleza Quase terminando aqui Quando terminar Vai dar essa mensagem aqui Vocês cliquem em ok E podem fechar esse programa É É o seguinte Aqui, ó É isso Beleza Então tá Caso vocês forem Fazer outra Tipo assim Ah, se... Lógico Tô avisando isso Porque esse vídeo Você vai precisar de assistir o outro Vou deixar o link aqui na descrição Quando estiver disponível É... Quando vocês estiverem editando Seu GTA San E for gravar novamente Eu recomendo que vocês Deletem essa ISO Abram novamente esse programa Vocês vem aqui em abrir projeto Vocês vão selecionar o CCZ E vão vir aqui ó Extrair E substituir Tá Sempre faça isso Comigo deu erro se não fizer isso Tá Então Faça isso para evitar erro na hora de iniciar a imagem É... Beleza então Bora Vamo num teste Pra ver se a imagem tá Ok Tá indo passando da inicialização Então Vamo lá ó Selecionar ISO Procurar Selecionar ISO Vamos lá em... Selecionar ISO Selecionar ISO Selecionar ISO Pra você saber se... Se tá passando daquela inicialização Do PS2 Né... Beleza... Passou... Não tá com ele ó... Então posso fechar aqui É... Que o importante era saber se ele passou dessa inicialização Se não tá com erro de disco Ahn... Com isso Basicamente tá pronto Você aprendeu aqui como... Extrair Desbloquear Como... Também... Gravar a ISO E agora eu vou ensinar como vocês podem tá passando essa ISO Para um DVD Vocês com um DVD de Crypto Isso lógico Vocês vão fazer após editar Eu tô... Tô repetindo isso Porque... Se não o pessoal vai editar Vai extrair Vai gravar Sem ter editado Não vai adiantar nada Ahn... Vai abrir assim nessa tela Você vem aqui em Mod ISO Escrever Right Beleza... Após isso Você vai selecionar ISO Então vamos selecionar isso aqui ó... A gente vai folar o tamanho certinho Na unidade Eu recomendo que você faça o teste de uma verificação após né E... Vocês deixam... 2X Alguns... Leia até 4 tá Então... Eu recomendo a parte do 2 Se o seu não... Porque a maioria lê 2X É mais garantido Então entre 2X a 4 É o ideal pro Playstation 2 No máximo... No máximo... Estourando... Está... Estourando... Mas uma boa gravação Pelo menos eu nunca tive problemas na época Que gravava o Playstation 2 Eu gravava o 2X Então esse programa aqui Ele tem essa opção E ele é gratuito Eu vou deixar o link na descrição aí Beleza... Então... Todos esses programas aqui Vai estar na descrição Menos aí os que eu vou deixar o link do programa Aí depois só você clicar aqui Vai habilitar Quando tiver um DVD Ligem... Clica em gravar e pronto Só isso Eu vou... Vai dar esse erro Porque ele não... Espera aí Ele não tá reconhecendo a ISO A... O DVD Deixa eu... Fechar ele aqui Deixa eu ver... Ah... Fechou... Então é isso... Ah... Agora aguarde o próximo vídeo Quando tiver disponível Vocês acessem aí na descrição Beleza... E... E... Não se esqueça Esse vídeo Precisa do outro Pra você continuar Beleza... Ah... Como tá essa porra de novo Então é isso... Falou galera... Qualquer coisa... Link na descrição E não esqueça de conferir O próximo vídeo Beleza... Fui... Como? Aqui Parabéns Fui! Vinheta... Ent spinning! Não! Vamos lá... Próximoنا Tirante! A CIDADE NO BRASIL